E aí, manos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, episódio de My Summer Car hoje, né? Então, bom, o nosso Satsuma tá lá no mecânico sendo desamassado, né? A gente tá com ele praticamente funcionando já de novo, né? Apesar da gente ter quebrado algumas coisas no carro, mas agora tá funcionando, tá? Tá? Enfim, hoje, né? Sabadão, o mecânico não abre, não tem o que fazer, não temos como buscar nosso carro Até porque o nosso carro nem deve tá pronto ainda, né? Tem esse detalhe, ele leva tempinho até o carro ficar pronto Mas, nós vamos fazer outra coisa, galera, é o seguinte, nós vamos até a cidade, tá? Nós vamos de van aqui porque a gente vai trazer algumas coisas Ai, que burro! Dá zero pra ele! Depois, vamos pegar algumas coisas pelo caminho Hoje, nós vamos pegar umas peças do nosso ricochete É isso aí Eita! Tem peças do ricochete espalhado pelo mapa Inclusive, o jogo de rodas Só que o jogo de rodas não tá espalhado O jogo de rodas, ele fica lá É, arrancou bem, hein? Ele fica lá no rali Pois é E tá rolando o rali, né, galera? Tá rolando o rali Nós vamos aproveitar que tá... Ih? Que tá rolando E vamos lá pegar esse jogo de rodas Eu não sei como é que funciona pra pegar Mas eu acho que é de boa Acho que é chegar lá e pegar Porque são peças escondidas Então, acho que é sereno Acho que é tranquilo pegar esse negócio lá Enfim, vamos chegar lá e vamos dar uma olhada E é isso aí, manos Se vocês estão gostando dos episódios Se vocês estão gostando do canal Não se esqueçam, beleza? Preciso desse apoio de vocês, galera Preciso muito Vão se inscrevendo aí no canal, fechou? Deixa aquele dedão no like, beleza? Deixa nos comentários aí O que vocês estão achando da série, né? O que vocês estão achando de outros vídeos aí do canal Que vocês assistem Beleza, galera? Isso ajuda muito a dar engajamento E eu preciso muito desse apoio de vocês Mano, se acione as notificações aí também Já sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal Ei, doidão Ai, olha o doido do rali Nossa, ele jogou o carro pra cima de mim Ainda bem que eu não tava com o Satsuma Porque ia quebrar o carro O cara veio todo errado ali Galera, que perigo, hein? Nossa senhora Beleza, tamo de boa Vamos lá pra cidade Vamos fazer o que a gente precisa Beleza, manos Chegamos aqui no Tamor Primeira parada vai ser nele mesmo Tá? Até porque eu quero reabastecer a nossa van E quero comprar algumas coisas ali Ai, ai, ai Acho que eu passei demais, né? Não, tá bom aqui E quero comprar algumas coisas na lojinha Vamos aproveitar que a gente tá aqui E já vamos fazer tudo isso Ai, não é que amassou a porta por tanto mesmo? Enfim, acho que quando restaurar Vai desamassar, né? Porque esse carro não tem É... Física em si, né? Pra amassar Então não dá nada Pega aí Ué Tem que ser de longa distância daqui Atira o alvo Tô abastecendo Atira o alvo Ai, ai Beleza, né? Fazer o que? Vamos lá, né? Abastecer E vou comprar Algumas coisas pro Satsuma, galera Preciso comprar algumas coisas pra ele Ó Eu, hein? Agora vem na meia direção do nada, velho Que isso? Você é louco, velho? Você é louco, magrão? Você é louco? Deve ser louco, né? Eu, hein? Cara doido Fecha aí, né? Sempre bom manter fechado Agora, mano Agora vamos às compras Vamos lá É Vamos comprar tinta Porque, não Tinta eu tenho pra caramba Vou comprar fluidos Isso aqui também eu vou precisar Já vou trocar isso Vou trocar as velas do carro Beleza Tá Isso aqui Essa sacola aqui vai ser Pra nossa reposição do carro Vou deixar aqui Dentro é bom, né? É, tá certo Tô botando dentro de algum lugar, né? Dentro da caçamba ali, né? Tá Fluidos Vamos comprar dois Dois óleos Beleza Bateria é sempre bom nós termos Caraca, comprei coisa aqui de novo E espirrou pra tudo quanto é lado Acho que eu devia botar caminhoneta aqui, né? Em vez de ficar fazendo todo esse trajeto Mas, ah, que se dane Vou fazer o trajeto Dá nada, não Não deixar de ser preguiçoso e caminhar, né, velho? Mano, fiz todas as compras aqui Nossa, amassou mesmo É Quem diria, né? O carro amassa O carro amassa bem, na real Caraca, velho Fiz todas as compras Inclusive comprei esse negócio Pro Kuju de novo Tá aqui dentro Lá atrás eu deixei só as coisas do carro Agora Opa Agora Vamos no negócio do Rally, mano Vamos lá Vamos buscar As rodas pro nosso ricochete Muito importante a gente ter as rodas pra ele, né? Pra gente poder andar melhor na terra E o carro fica mais bonito também, né? Agora tomar que o cara esteja aqui, né? Ah, se esse aqui tá outro Ai, ai, ai Se esse aqui o outro Ah, tá ali Fechou Mas é ruim de engatar as marchas desse carro aqui Credo Freia, velho Beleza Vamos deixar ligado Vamos pegar as rodas Tem que comprar Poxa vida Acredito Mano do céu Eu tenho que comprar as rodas Cinco conto, velho As rodas Tu é caro, hein, ô Xabu Porcaria, velho Tá louco Tá Foi Compramos as rodas Mas é caro Tá doido Eu achei que ia ser barato Foi os olhos da cara Bom, o caminhonetinho tá ficando carregado E ainda vou pegar mais coisas, né? Beleza Caraca, velho Eu não achei que o ricochete fosse me dar prejuízo Ele me deu prejuízo agora Vamos botar o cinto dessa vez, né? Porque quase deu ruim na outra, então Não custa Vamos sair no zerinho Boa Só no zero Ok, galera Tamo com um monte de coisa do ricochete já Mas não tudo Pois é Mas não tudo Nossa, rolo tudo pro lado só Pô, contando que não salte nada pra fora Então tá valendo, né? Agora Eu até pensei em passar no mecânico, mano Mas ele vai tá fechado O mecânico vai tá fechado Não vai ter muito o que fazer Ah não, na real É até bom eu passar no mecânico Pra deixar um colante ali já Eu vou passar no mecânico pra deixar um colante Um óleo E um freio Vou fazer isso Porque eu tive que retirar o bloco do motor Eu tive que retirar o motor do carro, tá ligado? Pra poder fazer a cirurgia e botar a embreagem nova Então eu acho melhor passar lá e já fazer isso Vamos direto Diretando o mecânico Fazer essa façanha Tá, galera Tô aqui no mecânico Né? Vamos deixar as coisas aqui Freia Aê Vamos deixar O colante Né? Importante aí, né? E Vou deixar o óleo e algumas coisas aqui Já na real, né? Vamos Ah, legal isso aqui, abre Sabia, nem me lembrava Ou não sabia Vamos deixar aqui dentro, ó Que fica guardado O óleo Beleza Já vou trocar o óleo do carro Quando ele sair daí Pra ficar inteiraço Cara, bateria nova eu não vou colocar Porque não precisa Ah, aqui tem fluido, né? Só que eu tenho que dar sorte É, não caiu o fluido Ah, isso eu já vou trocar também É, aí caiu o fluido Beleza Fechou Era o fluido que eu queria Já vou trocar também Isso aqui O filtro de óleo Nossa, mas barulhento, hein? Tá bom Ok Já estamos com tudo O que a gente precisa É aqui ali Tá certo, né? Tá Nós temos um colante Pra colocar no carro Nós temos um óleo de motor Um fluido E isso aqui Tá, fechou Tamo de boa Agora sim Vamos Pegar o resto das peças Do ricochete Muito importante Tem uma peça do ricochete Que tá aqui dentro, tá, galera? Ó, nosso carro ali, ó Que... Eu acho que eu não consigo pegar Ou será que eu consigo? Eu vou tentar pegar, na real Opa Eu vou tentar pegar, na real Meio trapaça, é isso? Eu tô ligado, mas, né? Vamos ver o que que acontece Ó, aqui, ó Ha! Pegou É, eu sei Foi trapaça, galera Mas, peguei Ah, então Pra quem quer saber Uma das peças do ricochete Está no mecânico É só você vir no mecânico Quando ele estiver aberto E pegar Ou fazer exatamente O que eu fiz Que não é o certo, né? Mas que se dane Pelo menos eu peguei a peça Sem a peça Eu não fico É válido, é válido Vamos pegar as outras peças agora Beleza? Mano, tem mais duas peças só Uma delas Está lá no meu tio O Davan Tá? E a outra Fica no caminho Pra nossa casa Ali numa pedra Vou mostrar exatamente Pra vocês ali É bem de boa Pra pegar, tá, galera? Bem de boa mesmo Nossa, eu achei Que tava vindo um carro De rali agora Pra dar no meio da traseira Ia espalhar Todas as nossas coisas Cara Esse carro aqui Essa Saveirinho Né? Uma Saveirinho Muito boa de usar Carrega bastante coisa As coisas ficam bem direitinho Na caçamba Eu gostei, velho Foi válido pegar isso aqui Esse carrinho da vovó aqui Ui, ui Vambora Só que ele não passa De 143 km por hora, tá? A não ser que esteja na descida Na descida ele passa Mas tipo assim Linha reta aqui De jeito nenhum Ele passa de 143 km por hora Muito difícil No máximo Dos máximos 144 E deu Deu pra bola Esse é o desenvolvimento do carro Mas ele carrega muita coisa Esse é muito bom Galera, cheguei aqui Onde tá uma das peças Vou mostrar pra vocês, tá? Se eu não tô enganado Parem antes Do trilho do trem Beleza? E aí sigam na direção Desta pedra aqui, ó Olha lá Tô vendo aqui já, ó Tá lá, ó Escoradinho na parede Na parede é bom, né? Escorado na pedra Eita, errei feio Tá aqui, ó É a gradezinha Aquela das janelas Que eu acho muito legal Que fica nesses carros Tá? Muito bacana mesmo Aí a próxima e última peça Fica Na casa do nosso tio Caraca, que cara chato Cortando essa grama Essa hora, véi Tá louco Agora chegamos na casa Do nosso tio aqui, né? Agora vou mostrar pra vocês Aonde Fica, né? E Nada demais Opa Botão errado É difícil, né? Fica Exatamente aqui, ó A última peça Do ricochete Que é o spoilerzinho Traseiro dele Nossa, que a sambinha Tá bem carregada, hein? Eita Mas pegamos todas as peças É isso aí Tá bacana Fechou Nem vou organizar direito aqui, né? Cara, eu vou Eu vou meter a louca E vou é por aqui, ó Tomara que eu não fique atolado Ai, ai, ai Vai, 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 vai Ai, 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 ai Caiu alguma coisa? Não caiu nada não, né? Não, acho que não caiu nada É, tá de boa Meti bem a louca mesmo E fui por onde eu não devia Azar Não quero nem saber Aí Chegamos na nossa casinha aqui, né, galera? Vamos organizar nossas coisas Porque a gente tem um monte de coisa pra Botar no lugar, na real, né? Já temos mais duas sacolas Tem mais uma sacola de Kujuu aqui pra fazer Nem fizemos ainda a outra remessa Bah, tá louco Tem um monte de coisa aqui, na real Deixa eu tomar uma água Pra matar essa sede Mas é o seguinte Tomei uma duchinha agora, né? Vamos usar um mosquito spray aqui Que eu tenho bastante, ainda bem Galera, sabe? Não tem muito o que fazer mesmo Né? O que a gente vai fazer agora é organizar nossa garagem aqui Com as nossas coisas E montar o ricochete, né? O ricochete tá ali desmontado Entre aspas, né? Vamos incendiar isso aqui Ele tá Sem as peças que a gente quer A gente vai colocar E vamos fazer algumas outras coisas aí Bom, mas isso vai ficar pro próximo episódio, galera Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam Se inscrevam no canal Deixa o like E acionem as notificações, mano Valeu e até o próximo